Aplausos 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 Vamos lá. Mas hoje é um vídeo de hoje. Por isso, muito bom e muito bom. Eu espero que vocês tenham também. Meu nome é Rafael Benaz. Eu gostaria de estar aqui com a 90 minutos. E com vocês aqui. Um aqui no final. Um aqui no final. Um aqui no final. Um aqui no final. E aí A fãbesida, a gente vai começar de lá para o jogo, e vamos ensinar a finalizar o tempo. Dei, vamos lá, vamos lá, vamos lá com a primeira vez, vamos lá para tirar o jogo, vamos lá em cima, vamos lá também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! O que é a hora de dar para a casa, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Es gibt den ersten Breistos für die Schenkel, der allerdings abgehört wird zum Einwurf auf der linken Seite und weit des Gegnern des 16ers. Aber ich mag ja das gut willkommen. Alle Kollegen und Kolleginnen im Fanchat. Das sind die Heimspiele, unsere Toss, nur sehr sehr unregelnd. So gibt es hier heute eine Radio-Ubertragung. Das sind die Heimspiele. Das sind die Heimspiele. Das ist die Heimspiele. Das ist die Heimspiele. Okay, das ist das ganze Leben schon Jahre Landschaft. Und jetzt mal die Heimspiele noch direkt ab. Ich bin heute bald ein Natursatz aus dem Produktenbereich. E aí O Schultz é o que está. Na hora de ir à posição, o que está agora, o que está jogando, o que está jogando. O jogador, o que está jogando, o que está jogando. Um golpe de ataque, na hora de ir para o jogo, o que está jogando. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 E aí Vamos lá! O que mandou a cárcter, o Betreuer, a Esbama emiliatura com o Conhecimento. Esbama em Esbama, ele é a primeira, emispar. Esbama em seguida para que se possa pagar. Para que o Conhecimento desse dia. Primeiro ponto, seco, estupido. Fui em silêncio. ... ... Mas, o primeiro, pode vir que o quê? Semimol tem barça... Ou não! Luzina erها com o tritaretado antes que acho chelizinho desse que não vai aqui. Re frequency af dossi no time e aí a política de Riesbauer pode aqui primeiro entrambiador. A primeira primeira parte do jogo na última hora. Como é o jogo? Como é o jogo? Como é o jogo? Lucas Cymcay, do Dom de Fulco na direita? E o jogo do primeiro. O jogo é o primeiro jogo, o jogo é o jogo. Cymcay, o jogo no jogo. A longa poste, o jogo, o jogo e o jogo, não é muito grande. E aí E aí Isso é muito bom! Dei tipp é um 2-1. Eu enthalte-me de um tippes, como se houve uma menção. Eu estou muito bem, mas não é muito ruim. Agora, agora, o segundo lugar, agora, o segundo lugar, o segundo lugar, o segundo lugar, o segundo lugar, mas, o cara, é o cara, com o terceiro 32, o segundo lugar, e o time de um tempo, o time de um tempo. Felipe Kluque, o torcedor, está no tempo, o tempo e atrapado. Está no tempo, está no tempo. Está no tempo, está no tempo. E o tempo, está no tempo. O Espar, o mais rápido, o tempo de ir ao lado. O tempo de estar no tempo, ele passa no tempo. A trinta de dar o meu lado, o que é o que é o que é? O vento, só um pouco, eu não vou esperar que isso aqui na hora de sair. Limpiçak, um um o que é o que é o que é o que é? E o que é o que é que é o que é? E o que é? O que é que é o que é? O que é o que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é isso aí? É isso aí, é isso aí. A CIDADE NOVA 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 E aí Não foi mais fácil no ar com a fuga das Oficiado Se você vê aqui e aqui E Riesbach, agora a finalização... É preciso que acéste. A finalizar 1h de sete. Agora, eu não posso falar. É preciso que acéste mais que acéste. Agora eu coloco um. Galuto com con 16 minutos recém. O que é isso aí, o que é que é isso aí? E aí A razão desse exemplo, não apenas a linha de Campo, mas também a Folha de Plas. Grunas do evento histórico, mas o primeiro momento. Mas na última época esse é a pontinha. No Naca, está no final. O primeiro momento foi depois do jogo, agora foi o terceiro graver. Agora, o próximo momento, o Paço do casal da semana. E aí E aí E aí o Matico continua o Bento que vem com o Bento, O Matico ainda tem o nosso tempo, é o que se entra no futebol nos torta. O Bento que se mexica no futebol. E a segunda-feira. O 3-0 está. Marlo! 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 Vista com o preço! Vista com o preço! Não vai ter conseguido. Pessoas, com o treino, o que o treino. A gente vai para o treino. É um treino. É um treino. Opa, 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 opa. E aí 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 A segunda parte de Jornal, 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 Jornal. Chimjak Lame ball in die Spitze Dominic Fus Der sich da durchzankt Dominic Fus Hanging Fus E aí Elevus E aí Mas talvez já neste estilo. Marc Richter, também joga em 16, lindas-se o balão de volta. Não, ainda não. Mas Wiesbacher pode dar para a segunda linha. E com o seu próprio ponto de volta. Viesbacher põe o nome de Luiz Schulte-Wiesermann. Porta. O que é o que é o que é? A Cicuola, Wiesbach, das muss man leider so festhalten in den Anfangsminuten mit der Vielzahl an der großen Anzahl, mit der Vielzahl an Tormöglichkeiten. Associação e Gegente, promulho de sich derzeit noch ab, kommen aber nach und nach besser ins Spiel. So richtig gefährlich wurde es für den gegnerischen Kiefer derzeit nicht. Und demnach, das Zunschlede zu müssen, die Achtung, dem Applaus-Schwarzen-Dress, die die Raute auf der Brust tragen, die sich weiterhin noch gedulden, bis sie in der ersten Fall in eine gefährliche Tornähe kommen. Vor, 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 vor! Vor, vor, vor! Natürlich treibt da seine Jungs an. Sie sind aber nicht richtig da im Fressenspiel. Sie sind da im Fressenspiel. Das merkst du halt auch direkt. Und dadurch handelt es. Nee, aber schon wieder ein Bein. Hatten von den Ball in der Zeit. Komm, 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 komm! Und wieder in den Einen rein, jetzt zurück. Auch nicht wieder auf die Strecke mit Lund. Und dann nimmt sich seine Anspielschluss. Und dann kommt auch schon wieder der lange Wahl in die Spitze, die ganze Schluss jetzt da mit. Und dann ist das so ein Schlappenschehen. Ich bin der Ball noch aus. Und dann ist er bei der Ausbildung. Und dann kann ich ein Schlappenschehen. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso aí? e também a o esmercente uma situação uma zona uma situação mais mais um o esmercente um a 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 Então, a segunda parte, a segunda parte, a segunda parte, a segunda parte. E aí, é tudo bom. Então, está aqui. E aí. 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 Zorn nerves. E aí. E aí. Dorn reopens. E aí So. E aí Abre a se... Abre a meia, um a fãs de Kanzel para a vôo, o que a Abdulei sentiu... É a normalidade... Agora, a verão entre todos os golpes, que ele era um pouco mais difícil de pescar. Agora ele sentiu um pouco mais fácil de ter que a vôo... o que ele sentiu hoje no Stadion. Agora está fazendo o jogo, e agora está aqui. Agora está aqui, então quase que ele sentiu o tempo, o que ele sentiu o fãs do Meia, Se inscreva em shots. Se inscreva um. O 16 é o terceiro. Não colamos. Colar oppa! No... ...lou oito. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai ter mais nada, provavelmente também não vai entrar. E de maneira que nós temos uma opção, uma opção, uma opção de 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 uma opção. direitinho, o time do time no time no time. O briança chegou em tornado do vídeo, fala que tem que radicalizar ele. E cêra com o ar, o galho cêra com o joguinho. Pela aqui da Cana, oиться no time no time. Um formamento. Aqui é um, a 1 3 2. O Sonejo com o joguinho, um formamento um. A desliz mosa, O que é o que é o que é o que é o que é? A Pernambuco vai para a finalidade, como é agora na direita para o Viesbacher. Passem! Pernambuco 60 minutos. Pernambuco. 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 Jetzt entscheidet der Linienrichter Gott sei Dank sagti, wir nehmen später auch der Schengel etwas in den Bauken. guns mit den Abstiß. Ego Schottlissermann. Mit Stahl. Obrigado. 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 Und ein bisschen fehlt da noch, um irgendwie das erlösende 1 zu 0 heraufzubestimmen. Schulte-Wissermann. Aber die Karte. Schulte-Wissermann wieder. Haltmann ist einfach zu weit. 1, 2, 3, 3, das hat wie gesagt. Der am Anfang geht zu weit. In der andere Richtung, starker, langer Ball. Ja, ja. Marcel Lillian war total antizipiert, diese Situation macht das ganz 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 ganz. Der selten Applikator und Lita Faulkner kommt. Nicht aufgewandt hat für den 2. Ball Schulte Então, aqui no Conelli está na primeira vez, está no Conelli já está no Conelli. E aí A CIDADE NOVA 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 por Henrique Schmidt, o 6º. E agora, o Fabio Pelaghi, o Língesto, extremamente elevado por um dos 16. O que vai nos 16. A gente vai até aqui. Agora é o Wiesbauer, que, de 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 que a Acer e Alraga devem ter alquipar. Mas como uma unidade, mas, a gente, a gente, a gente, um 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 de um dos. Mas o Peter Auer, a dizer, não, não, não pode, não, não pode, Nós precisamos nos liberar em essa situação, e isso podemos ver em essa situação. Pazic, com a fronteira pontuação. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?